Olá, boa tarde. Estamos no ar com as notícias do governo federal. Logo após a reunião de coordenação política realizada esta manhã no Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, conversou com jornalistas. Ele comentou sobre as manifestações deste domingo e disse que o governo vem trabalhando pela retomada do crescimento econômico. Você tem um processo que é de baixa da atividade econômica e evidentemente que há um mau humor no comércio, na casa das pessoas, nas famílias. Então, esse é o único remédio que eu acho que tem que ser feito. E esse remédio está sendo pensado. Em março a gente vai manter o anúncio pelo ministro Nelson Barbosa de várias medidas que estão sendo preparadas. É óbvio que tem o componente ético do combate à corrupção, que na minha opinião é sempre bem-vindo, desde que não jogue água suja para a criança na rua. A criança que eu chamo é a atividade econômica do Brasil. Eu considero que trabalhar para a transparência na relação público-privada é sempre muito bem-vindo. Sobe para 35% o limite máximo para desconto na folha de pagamento para o crédito consignado. A presidenta Dilma Rousseff e o ministro do Planejamento, Valdir Simão, assinaram um decreto para disciplinar o crédito a servidores públicos federais. Com isso, o valor das consignações não pode ser superior a 35% do salário, sendo que 5% devem ser usados exclusivamente para cobrir despesas com o cartão de crédito. E a partir do dia 4 de abril, brasileiros que enviaram recursos lícitos ao exterior vão poder regularizar a situação. Mais detalhes com Ney Pereira. Brasileiros e empresas com recursos lícitos no exterior e que não foram declarados ao fisco têm até o dia 31 de outubro deste ano para regularizar a situação junto à Receita Federal. O prazo consta na instrução normativa que regulamenta a Lei 13.245, também conhecida como Lei de Repatriação de Bens no Exterior. Os interessados em participar do programa devem apresentar uma declaração de regularização tributária disponível no site da Receita Federal a partir do dia 4 de abril. O contribuinte tem que pagar uma taxa de 15% do valor de imposto de renda e outra de 15% de multa. Não podem participar do programa quem teve condenação por crimes fiscais e tributários e quem ocupava cargo elegível de chefia ou direção na administração pública até o dia 13 de janeiro deste ano, além de cônjuges e parentes de até segundo grau. De Brasília, Ney Pereira. E a balança comercial da segunda semana de março registrou um superávit de 828 milhões de dólares. Isso significa que o país exportou mais do que importou no período. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Um portal na internet que faz a ponte entre a empresa e o consumidor. A plataforma ajuda a solucionar conflitos e desafogar o judiciário. Há dois anos, esta aposentada paga mensalmente taxa de um cartão de loja que não utiliza mais. Ela sempre pagou a tarifa por medo de ter o nome incluído no serviço de proteção ou crédito, caso deixasse de pagar a conta. Agora, a aposentada procurou ajuda do PROCON do Distrito Federal. Eu acredito que resolve, porque eu já tive outras ações aqui no PROCON e foi tudo bem resolvido. Então, eu acredito que eu vou resolver. Reclamações como essa que a dona Cleia veio fazer aqui no PROCON do Distrito Federal podem ser feitas pela internet. Desde 2014, o Poder Público disponibiliza a plataforma consumidor.gov.br. A ferramenta permite solucionar conflitos entre empresas e consumidores sem a necessidade da pessoa sair de casa. Para comemorar os 25 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça divulgou os resultados da plataforma. Desde que o site foi criado, em 2014, foram realizados mais de 260 mil atendimentos. O índice médio de solução dos conflitos chegou a quase 80%. O prazo médio de resposta é de seis dias e meio. Mais de 300 empresas estão credenciadas no site. Oito tribunais de justiça já reconhecem a plataforma como recurso pré-processual. Nesta sexta-feira, tomaram posse os integrantes do Comitê Gestor do Consumidor.gov.br. O órgão é composto por representantes do Ministério da Justiça, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e por empresas participantes da plataforma. Para a Secretária Nacional de Defesa do Consumidor, o serviço contribui com a justiça. Nós temos um resultado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de que, pela primeira vez nos últimos anos, eles tiveram uma diminuição de ações iniciadas com ações finalizadas. E eles imputam na área de consumidor, ao êxito do projeto deles, Solução Direta Consumidor, que é feito em parceria com o consumidor.gov. Então, isso nos dá uma alegria imensa de que o consumidor.gov é, sim, um instrumento que diminui a judicialização dos conflitos no nosso país. Ficou interessado? Consumidor.gov.br Mais de 38 milhões de pessoas foram beneficiadas pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular nos últimos 10 anos. O número representa 20% da população brasileira. Os idosos são os mais beneficiados, pois representam cerca de 45% do público atendido todos os meses. E os remédios mais solicitados são contra hipertensão e diabetes. O programa, criado pelo Ministério da Saúde, já está presente em 80% dos municípios. São mais de 34.600 farmácias conveniadas. Ao todo, são ofertados 25 produtos pelo programa e 14 deles são de graça. Os outros têm descontos que chegam a 90%. O governo federal já investiu 10 bilhões e 400 milhões para ampliação do programa e na oferta dos medicamentos. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal em nossas redes sociais. Twitter.com.br e Facebook.com.br Continue com a gente aqui no NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.